Fala povo rico, tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente, lembrando que conhecimento enriquece e não é só o bolso não, então compartilha, deixa o like e comenta. Hoje eu estou aqui com uma plataforma que se chama Glive, quem me indicou foi o Shadow Crypto, amigão meu, que falou mano, olha que plataforma top, é uma DAO, na verdade ele possui uma organização descentralizada autônoma, onde você integra e conecta canais de YouTube para receber pagamentos de acordo com o rendimento desse canal, com a produção de conteúdo, com os vídeos. Então para quem tem canal no YouTube é fantástico, isso aqui realmente é algo muito interessante, porque ele vai utilizar o conceito da Web3 Blockchain juntamente com o seu canal, onde você vai estar associando a conta do seu canal Google de acordo com a Glive. A minha grande preocupação é a respeito dessa associação entre canal, conta Google e o seu canal. Eu conversei bastante a respeito disso com algumas pessoas que já integraram e ele na verdade ele só pega as informações. Ele não de maneira alguma vai entrar no seu canal para poder fazer retirado de pagamentos ou modificar alguma coisa. Então ele vai pegar as informações do seu canal do YouTube, que é a conta Google e vai colocar tudo aqui. Então conforme você coloca o seu vídeo, você adiciona o seu vídeo naquele dia, automaticamente ele entra aqui. E toda vez que esses vídeos são integrados automaticamente aqui, você está ganhando criptomoedas da Glive. Essa criptomoeda pessoal, ela já está listada, ela já está funcionando, inclusive na Exchange que eu utilizo, que é na Maxi, tá? Então assim, cara, a Maxi é top demais. Eu não sei se você conhece essa Exchange. Eu já falei para vocês várias vezes dela aqui no meu canal, já falei de futuros, um monte de coisa. Para mim é uma das melhores exchanges, cara. É a que eu mais trabalho hoje. Eu vou deixar o link da Maxi aqui e da Glive também para você poder começar a utilizar. Assim como eu estou utilizando também, aqui no caso, o link de referência do Shadow, que é o que mandou dele, eu peço para que vocês utilizem o meu link de referência também. Porque dessa forma vocês vão estar me ajudando, tá? Ah, mas, ô professor, eu não sou produtor de conteúdo. Você pode fazer a tua conta com o meu link de referência e convidar youtubers que você conheça e assim que ele entrar, você vai estar ganhando dinheiro em cima da referência e assim vai. O sistema de referência funciona realmente muito bem. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer da Glive. Eu pretendo fazer mais vídeos porque, cara, tem muita coisa. Hoje eu quero mostrar como que você pode se inscrever na Glive, fazer o seu cadastro, associar o seu canal e também mostrar qual a Wallet utilizar. Porque, na verdade, a Glive utiliza um fork da Polkadot, tá? Então você precisa ter uma Wallet que aceite esse token. Então, dessa Wallet, o token vai para a Wallet, que é associada à Glive, e dessa Wallet você envia para a Exchange Max, né? Que, no caso, caso você não tenha aí cadastro, utilize o meu também na descrição para poder me ajudar, tá, pessoal? Lembrando que eu não tenho parceria nenhuma com a Glive. É, na verdade, uma oportunidade que eu estou trazendo para produtores de conteúdo e para quem quer ganhar dinheiro com os produtores de conteúdo. É uma forma de você monetizar com criptomoedas o seu canal. Então, repare o seguinte. Assim que você clicar no meu link, vai ter aqui o meu Referred. Tá vendo aqui? O meu é do Shadow Cripto. Inclusive, eu recomendo muito o canal dele. Um cara top demais. E ele está aqui, ó, como Referred. Então, clicando aqui em Sign Up, como você pode ver, ele coloca todos os requerimentos, tá? Então, você precisa ter conteúdos originais, audiência orgânica. Você precisa ter pelo menos aí um canal de três meses, cem inscritos, em média, dez vídeos em 30 dias e postar um vídeo pelo menos ao mês, tá? Com isso, você tem o Sign Up, ou seja, você vai poder se inscrever, né, através aí desse link, ou senão você vai criar a sua conta. No nosso caso aqui, eu não tenho conta nenhuma, eu vou criar em Create Account. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês algumas informações que eles passam aqui no site, porque eu acho que realmente isso é bem necessário e bem interessante. Olha só como que funcionam as recompensas baseadas na qualidade e popularidade, tá? No caso do canal, ele vai de bronze até diamante, tá? Então, quanto maior for a ação do seu canal, quanto mais ele tiver ações acontecendo, tá? Mais você vai ter ganhos. Então, por exemplo, conteúdo original de boa qualidade e base considerável de assinantes, tá? Que já é um canal inicial, vamos dizer assim, você consegue estar ganhando 25 dólares, tudo em Token Joy, tá? Que é esse token aqui que eu mostrei pra vocês, ó, tá? Que nesse momento é 0.03537, mais ou menos, quase 0.04 centavos de dólar por token, tá? Então, eles pagam tudo em token, tá? Que fique realmente claro isso, eles pagam tudo em token, por isso que é importante você ter essa wallet que nós iremos instalar, que é a Talisman. Essa daqui, ó, uma wallet que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, esse token vai direto pra wallet, aí você envia pra Max e vende lá. Ou pode acumular pra poder participar da DAO. Esse fica pra um segundo vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês. Aí tem o ouro, né? Uma ótima qualidade de conteúdo, grande base de assinantes, fãs, sessão de comentários. E aí você tá ganhando 50 dólares, tá, pessoal? Então, 3 dólares por sincronia de vídeo. Aqui você vai estar ganhando 1 dólar por sincronia de vídeo, cara, tá? Que já é top demais, velho. Você vai estar ganhando 5 reais por sincronia de vídeo. De estar colocando o teu vídeo na Gleave, tá? Lógico que isso aqui é uma forma de atrair atenção, pessoal, pra poder viralizar a Gleave, pra depois eles vão começar a dar uma retraída, tá? Eles vão deixar a coisa muito mais difícil pra você colocar o seu canal aqui. E repare, rapaziada, que quando o teu canal for muito top, acima aí de 100 mil, 200 mil, milhão de seguidores, aí você vai ter mais de 100 dólares por inscrição, né? Assim que você entra na Gleave, 5 dólares por sincronia. E o referral, 50 dólares, tá, pessoal? Então, os referrals, eles não mudam, tá? Por isso que é incrível, cara, que quando você convida um produtor de conteúdo, você vai estar ganhando uma boa grana, que pode ser até 50 dólares o seu ganho. Muito bacana isso daqui. E ele fala sobre a conexão, né? Como que funciona o sistema de conexão entre a Gleave e o YouTube. Então, ele coloca o seguinte, ó. Título do canal, avatar, imagem, contagem de escrito e data, título de visualização e data de vídeo e perfil da conta, tá? Então, eles são verificados aí pela equipe de segurança do YouTube. Só podemos ler os tipos específicos de dados do API oficial. Não podemos publicar ou alterar nada no canal do YouTube, tá? E aí você tem todo o sistema de monetização. E além disso aí, pessoal, você pode construir também, tá? Os seus próprios NFTs, cara. Então, você pode criar e vender NFTs de vídeo no marketplace, tá? Olha que bacana isso, cara. Você pode criar o seu NFT dentro da Glyph, tá? Você pode emitir tokens de canal. Então, transforme espectadores, né? Permitindo que eles compartilhem o seu canal e comprarem o seu próprio token de canal, né? Então, para você poder estar ganhando renda passiva em tokenização. E acima disso, você ser reconhecido dentro da Glyph, tá? E você, inclusive, pode postar diretamente também vídeos dentro da Glyph, né? Então, você pode estar ganhando tanto por postar no YouTube, como também estar ganhando dentro da Glyph com os NFTs, com tokens próprios, com vídeos que você vai estar colocando aqui. Então, depois eu vou estar estudando mais algumas particularidades da Glyph, mas hoje o vídeo vai ficar especificamente mostrando como que você vai se inscrever aqui, como vai associar a sua wallet e como vai colocar os seus vídeos na Glyph. Então, vamos nessa para começar. Então, clicando aqui, pessoal, mais uma vez eu vou recomendar aqui, ó. O meu vai estar aqui o referido, né? O referral. Clicando aqui, inscreva-se, eu vou criar uma conta. Então, depois aí de colocar essa parte de inscrever-se, ele já está fazendo aí a associação com o meu canal Professor na Web3. Eu tenho também o Tá Fácil Não, depois eu vou estar fazendo com ele, tá? E aí você vai confirmar as afirmações aqui. Confirmou aí com isso, ele já, no caso, está fazendo aí a leitura, vamos dizer assim, dos dados do canal lá do Google para dentro da Glyph. O importante eu já mostrar aqui para vocês, é que eu não posso mostrar no vídeo, tá? Depois que você associa o teu canal, ele produz as palavras-chave, a seed phrase. Então, é interessante que você anote essas seeds num papel, né? Não tira print, não deixa no teu PC, não, tá? Anota no papel, aí num caderno que seja bem escondidinho aí, para você poder, sempre poder estar entrando dentro da sua conta na Glyph, caso ele peça essas seeds, tá? Isso é muito importante. E aqui ele pede para você se inscrever, se você digitou incorretamente o seu endereço, colocar o teu e-mail, colocar o e-mail bonitinho, para você estar recebendo, então, as informações aí, para deixar tudo lindão dentro da plataforma. Depois de colocar o seu e-mail e uma senha, não esqueça, pessoal, que para você poder retornar essa conta, caso há necessidade, precisa da seed phrase. Então, lembre que você precisa dessas palavras-chave. Isso daqui trabalha com blockchain. É como se fosse, literalmente, uma wallet dentro da Glyph. Isso é super necessário. Repare que ele está aí, no caso, está sendo criada a minha assinatura. Olha só, sincronização automática do YouTube. Olha lá, categoria de vídeo. Escolhe uma das categorias que serem atribuídas aos vídeos importantes como padrão. Então, vamos colocar aqui, tem que ser cripto. Vamos ver se tem criptografia, perfeito. Ó, o referral, digite o título do canal Glyph que recomendou o programa para você. Olha lá, então, eu vou colocar aqui, ó, Shadow Crypto. Foi o cara que me mandou, aí, no caso, o referral, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, digite o título do canal Glyph que você quer, mas eu vou, tá? Então, criptografia sombria, beleza. Então, eu coloquei aí, que é o nome do canal, né? O Shadow Crypto, olha lá, está vendo aqui, ó? Ele coloca como português, tá? Então, é legal você colocar isso, professor na Web3, que te indicou, tá? Vai ficar o meu simbolinho aqui para vocês. E eu vou dar um continuar. Bom, beleza, ó. Aguarde enquanto o servidor processa a solicitação, pode levar até 15 segundos. Eles estão processando e vendo se o canal entra nas condições, né, necessárias. O meu canal, ele tem 22.500, quase 22.600, tá? É um canal que tem vídeo diariamente, só essa semana aí que eu não postei vídeos, né? Infelizmente, eu não consegui ter tempo, né? Eu fazia muito tempo que eu não fazia isso no canal, mas eu postei essa semana só na segunda-feira e eu decidi voltar aí a produzir vídeos na sexta-feira, que eu tive um pouquinho mais de tempo para vocês, tá? Então, tem muita coisa boa chegando aí para vocês, todos aqui no canal. Lembrando, pessoal, enquanto está processando aqui, eu quero deixar aquela dica importante, tá? Caso você queira saber informações em primeira mão, cara, Inclusive, eu fiz parceria com o grupo de investimento Anjo de Criptomoedas. Entra no meu grupo do Telegram, está na descrição e nós temos o sistema de assinatura do YouTube também, tá? Beleza, está tudo sincronizado. Olha lá, ó, verificação pendente, pode levar até 48 horas, né? Próxima rodada de pagamentos. Vamos ver aqui, então, como que está funcionando o processo, tá, pessoal? Ó, olha que bacana aqui, ó. Ele já sincronizou a minha foto, tá? Minha fotinha está sincronizada. Ele já colocou aqui, então, no caso, olha só. Inscreva-se no Gleave, ó, receba até 100 dólares. Beleza. Sincronize vídeos do canal do YouTube até 5 dólares, dependendo do nível. E indique outro criador até 50 dólares. Aqui, ó, você vai copiar o teu link de referência, tá? E vai mandar para essa pessoa. Você vai copiar esse link e mandar para as pessoas começarem a utilizar. Quanto mais pessoas usarem o seu link de referência, mais você vai ganhar dinheiro. Então, não obrigatoriamente você, como produtor de conteúdo. Mas, se você está enviando para pessoas que produzem conteúdo, você vai estar ganhando também, tá? Então, olha lá. As referências estão aqui, ó. O que o PR link de referência vai estar mostrando para vocês. E as configurações, tá vendo? Olha lá. As sincronize vídeos do YouTube, import vídeos, tal. Então, vamos ver aqui o que eu ganhei, tá, pessoal? Os tokens do criador chegarão ainda este ano, bababá. Beleza. Pagamentos. Continuar. Vamos ver aqui, ó. Balanço, belezinha. Nenhum pagamento aqui ainda, tá? Então, eu não tenho nada, absolutamente nada ainda. Inclusive, eu preciso fazer a wallet, né? Eu preciso fazer a wallet aí. Uploads. Recursos do canal. Mais dois ativos, enviado, imagem do avatar, imagem da capa. Então, vamos ver aqui se ele mostra. Beleza. Olha lá. Ele já mostrou aqui. Tem algumas informações, né? A imagem da minha capa, imagem do meu avatar, né? E os vídeos. Adicione seu primeiro vídeo, tá? Então, eu posso clicar aqui e adicionar o vídeo diretamente. Mas, na verdade, pessoal, eu quero, né, ter essa parte de integração. Repare que ainda a verificação, ela tá pendente. Tá vendo aqui, ó? A verificação do canal e a atribuição de classificações ficam a critério da equipe da Joint Stream. Então, eles ainda estão em processamento. Eu vou ter que dar uma esperada pra aprovar certinho isso daqui. E assim que eles aprovarem, eu continuo esse vídeo e mostro passo a passo pra vocês. Muito bem, povo rico. Esperei um dia, mais ou menos aí, quase um dia, vai. Vamos colocar aí 24 horas pra que a Gleave, ela possa ter aceito todos os meus vídeos. Inclusive, rapaziada, clicando aqui em YPP, que é a parte do estúdio, né? Ele mostra já que o meu canal, ele é verificado Silver Tier. Ou seja, né? Olhando aqui nas qualidades, ele é o segundo aqui, ó. Então, quer dizer que eu já ganhei 25 dólares ao ser aceito na Gleave. Cada vídeo novo que eu postar no YouTube, 3 vídeos por semana, no máximo, tá? Mais do que isso, eles não vão me pagar. É 1 dólar por 5 de vídeo. E cada referral, eu posso ganhar até 50 dólares, dependendo dos canais que entrarem através do meu link de referência. Então, se você puder utilizar o meu link, eu agradeço demais. Então, mostrando aqui, pessoal, o que nós temos? Ganhei 25 dólares, tá? Vai ser pago pra mim no dia 13. Lembrando que os pagamentos são feitos toda sexta-feira, tá? Então, todos os seus ganhos são enviados para a sua carteira dentro da Gleave. Por isso que foi feita uma Seed Phrase, tá? Você tem aquela Seed Phrase porque é uma wallet que você tem. E essa wallet é onde todos os dinheiros JoyStream, que é o Token Joy, serão destinados para essa wallet, beleza? E aí você vai ter que tirar dessa wallet e mandar para outra para poder vender, tá? Que eu vou ensinar agora para vocês. E aqui, pessoal, ó, os referrals, né? Então, eu tenho... Olha só que da hora isso daqui, tá? Só de ter entrado na Gleave, eu ganhei mais de 100 reais, tá? Só de ter entrado na Gleave, tá? Então, assim, se o teu canal for maior do que o meu, acima de 100 mil, você vai ganhar mais ainda. Porque olha aqui, ó, se o seu canal, por exemplo, for gold, tá? Você vai ganhar 50 dólares e 3 dólares por vídeo sincronizado, tá? 3 no máximo por semana. Lembrando, pessoal, que colocando aqui em Channel, aqui tem todas as informações do YouTube automatizadas dentro da Gleave. E colocando também em vídeos, repare que todos os vídeos que eu tenho no YouTube, os últimos 250, estão atualizados exatamente aqui na Gleave. Isso demora, em média, 24 horas, tá? Mas foi até menos. Isso, mais ou menos, aí, eram umas 15 horas, mais ou menos, já estava tudo atualizado. Então, muito bacana. Cara, aproveita enquanto a Gleave está pagando bem. Então, só de você entrar aqui, se o teu canal for silver como o meu, você vai ganhar 25 dólares, você vai ganhar 3 dólares por semana, tá? Porque você vai estar postando aí 3 vídeos na semana no YouTube, eu posto todos os dias, né? Mas são 3 vídeos por semana na Gleave, que serão pagos para você. Portanto, só nessa brincadeirinha, tá? Você vai estar ganhando 25 dólares de ter entrado na Gleave, você vai estar ganhando 3 dólares por semana, ou seja, 12 dólares ao mês, simplesmente fazendo absolutamente nada, tá? Só postando seus vídeos no YouTube. E quem entrar com o teu referral, aí você vai acumulando, tá? Todos os seus ganhos ficam em payments, tá? Repare que o meu está zerado, porque ainda não caíram o pagamento. Só na sexta-feira, no dia 13, tá? E aqui vai estar o balanço. Repare que aqui você tem, deixa eu tirar minha webcam para mostrar, ó, o Withdrawal, tá? Então, clicando aqui, deixa eu puxar a cama aqui, ó. Repare que você vai ter o Joy Amount, que é a quantidade máxima de Joy que você tem. Você vai colocar aqui a quantidade que você quer. E com isso, você vai colocar a sua Joy Stream Wallet Address. Então, você vai precisar colocar uma wallet que aceite a Joy. Lembrando que ela utiliza a rede da Polkadot. Ela é uma fork da Polkadot. Então, qual que é a minha dica para você aqui? Utilizar a Talisman. Então, clicando aqui, ó, Download, ele vai fazer aqui no seu Google Chrome uma extensão, né? Então, você pode usar aí a extensão. Vou adicionar. E com isso, você vai construir aí, no caso, a sua nova wallet da Talisman, tá? Então, coloca aí Get Started. Coloca aí, você vai colocar o seu password. Ele vai te dar as suas seeds também da wallet. E show de bola. Eu vou fazer um pequeno corte aqui para não mostrar, né, as informações da minha wallet. E eu já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Então, instalei aqui a minha wallet da Talisman. Repare que eu coloquei até o nome aqui dela, Wallet Gleave, né? Para não poder esquecer. Ele já coloca a DOT, a KSM, que é a Kusama, e a Ether, que é o Ethereum, da rede... É dentro da rede Polkadot, tá? Então, você consegue colocar aí... Vamos ver se a gente consegue colocar a Joy aqui, ó. Joy Stream. Vamos ver se a gente consegue adicionar, né? Adicionar a conta aqui, ó. Tá vendo? Você pode pôr new, importar, conectar, fazer tudo aquilo que você achar interessante, tá? Deixa eu tirar aqui a minha wallet, ó. Olha aí. Então, ela fica desse jeito aqui, ó. Gleave, tá? E aí, com isso, ele mostra o seu portfólio. Recebimento, send e buy, tá? Então, você consegue aqui, vamos ver, ó. Clicando nos pontinhos. Adicionar, ó. Address Bank, transparência, NFTs, settings. Então, você consegue adicionar aí uma nova conta. Você consegue fazer várias coisas aqui na sua wallet da Talisman, tá, pessoal? Então, clicando aqui em Staking, tem também o próprio portfólio, né? Então, ele coloca aqui, ó. Aqui é o que é o... A Wallet Gleave. Cliquei nela. Eu já tenho aqui, então, essa minha carteira. É para que você pode fazer várias carteiras dentro aqui da Talisman. Essa é a minha carteira que eu fiz aqui, ó. Carteira da Gleave, tá? Então, aqui, ó, ele coloca os tokens, né? Como Dot, Kusama, Ethereum, que ele já coloca, ele já adiciona aqui alguns tokens para você. E clicando nesses pontinhos, você consegue copiar o endereço, as transferências, o rename e assim vai. Então, você vai copiar esse endereço aqui, ó. Copy Address, tá? E com isso, você enviará... Ó lá, tá vendo? Ele coloca vários. Eu vou colocar aqui, ó. Join Stream. Ó, vamos ver aqui, ó. Join Stream. Olha lá, ó. Cliquei aí. Tá vendo? Então, eu já tenho... Vou copiar esse endereço. Copiei aqui da Join Stream. Venho aqui no... Na Gleave e coloco esse endereço e mando. Então, com isso, pessoal, você está enviando todos os seus Join Streams, né? São tokens que você está ganhando. Token nativo. Para a sua Wallet Talisman. Tá, beleza, professor. Professor, entrou na Talisman. A partir do momento que estiver aqui, eu vou fazer um próximo vídeo no meu recebimento na sexta-feira para vocês, tá? E depois eu vou fazer vários vídeos falando da DAO também, da Gleave. É muito bacana. Então, assim que você tiver aqui a Join Stream aqui, ó. Você vai pegar esses tokens e mandar para a Maxi. A Maxi aceita esse token, ó. Tá vendo aqui, ó. Maxi, ó. Join Stream. Bacana, porque é um exchange que eu trabalho direto, né? Então, você vai poder estar enviando para cá para poder vender. Como, professor? Então, você vem aqui em Carteira. Coloca em Depósito. Bem. Vem aqui. Escreve Join Stream. Tá? Olha lá, ó. Join Stream. Você vem aqui. Qual é? Estou ciente. Belezinha. Confirmo. Join. Tá? Então, esse daqui é a rede Join, que é a da Polkadot. Você vai copiar, clicar para gerar esse endereço aqui. Vai copiar esse endereço. E vem na sua wallet. Clica no token e envia. Simples assim, tá? Aí você vai só mandar um send, né? Então, você vai clicar na sua wallet. Vamos supor que você tenha aqui a Join Stream, tá? Clicou aqui no token e envia esse token para a Maxi para poder vender. A grande pergunta é, eu não posso enviar direto para a Maxi? Olha, na teoria, você poderia copiar esse endereço da Maxi e ir lá na Gleave e já colocar aqui. Mas dá erro, pessoal. Então, por isso que a minha recomendação é utilizar a Talisman, da Talisman para a Maxi e aí sim você vende e obtém os seus lucros, tá? Já conversei com pessoas que conseguiram mais de 100 dólares na primeira semana, gente. 200 dólares. Isso depende muito do seu canal, de quantos vídeos você postou e de quantas pessoas entrou pelo seu referral, tá? Cara, fantástico, velho. Fantástico. Não tenho o que falar assim, velho. Não tenho o que falar. Esse tutorial está completão, explicando tudo o que você tem que fazer. Então, o canal fica aí, né, pessoal? Então, é automático, tá? Então, conforme você posta o vídeo no YouTube, automaticamente ele já atualiza aqui. Em Channel, clicando aqui, Build Channel, você consegue ver o seu canal na Gleave, tá? Repare que eu estou sem ganhos nenhum, porque ainda não postei nenhum vídeo depois da minha inscrição. Inclusive, hoje sai vídeo aí, né? Dois, inclusive, que vão ser atualizados aqui. E é isso, gente. Top demais! E aqui na Gleave tem todas as explicações necessárias. A home aqui para você poder ver todos os canais. O market dos NFTs, tá? Então, você consegue desenvolver NFTs do seu próprio canal, mas aí não fica para esse vídeo, não. Para o próximo vídeo que eu for gravar, eu mostro para vocês como construir esses NFTs, como vender, como participar também da Organização Decentralizada Autônoma. Esse vídeo aqui ficou mais aí para um tutorial para você começar na Gleave. Mais uma vez, recomendando, utilize o meu link, por favor, tá bom? Depois do seu link, você envia para os outros. E vamos aproveitar enquanto está pagando bem, né, pessoal? Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Comenta, por favor, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, tudo de bom, valeu e tchau, povo rico!